de Deus, só o Espírito do Senhor se movendo em nosso meio com toda liberdade e com toda graça. Vamos falar novamente o nome do Senhor, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Segure a mão do seu novo, levante a mão dele, nós vamos declarar muito hoje à noite nesse vocal, aleluia, é uma palavra que traduz a nossa oração, quando nossas palavras não são suficientes para derramar o nosso coração diante de Deus, nós dizemos aleluia, aleluia é a mesma palavra em todos os idiomas, porque é uma palavra que vem do próprio coração de Deus, um dia, uma multidão, homens e mulheres, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, estarão diante Dele, todo o olho contemplará, e a palavra diz que todo joelho vai se dobrar diante Dele, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, mas bem-aventurados somos nós, que hoje podemos nos curvar diante Dele, e podemos dizer que Ele é o Senhor, aleluia, então vamos cantar, bem suave cantando, aleluia, 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 tente seu espírito cantar, aleluia, 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 ale Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Declare aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia Obrigado.